Música Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui do canal Hoje mais uma conversa de salão, segunda na semana começando Hoje a gente vai dar mais uma diquinha aqui pra vocês Estou aqui com o Ivane Ah, vocês já conhecem, a gente já vem apresentando aí ó Algumas coisinhas da Genevieve, né? E hoje a gente tem mais coisinha pra mostrar pra vocês Já deixa teu joinha aí pra ajudar a mamãezica aqui Compartilha esse vídeo que a dica é bafônica Vamos lá? Vamos lá, vamos dar continuidade A gente vai fazer um pouquinho do cronograma capilar Como vocês já viram nos vídeos anteriores Hoje a gente vai fazer a máscara pra hidratar o cabelo Essa é a máscara que a gente vai fazer É uma máscara, ela tem óleo de girassol Então ela é muito boa pra quem usa química Ela hidrata muito o cabelo Deixa o cabelo super maleável e muito condicionante Começa a lavar com o shampoo hidratante Que esse aqui é da nossa linha Uber É da linha da cautelização Mas ele é um shampoo que pode ser usado pra qualquer ocasião Ele é um shampoo hidratante Então vai limpar só o cabelo Mas hoje eu tô observando, Simone Que seu cabelo tá muito mais hidratado Tá, muito mais Porque aqui a manutenção faz toda a diferença no resultado E aquela linha de home care Ela assim, não deixa nem um pouquinho ressecado Diferente da grande maioria Que a grande maioria pra manter o cabelo novo Sempre resseca um pouco Sim, esse é o objetivo da Genevieve A gente fez a formulação desse produto Pensando justamente nas loiras Que sempre questionavam os cabelos ressecados A gente fez justamente pra tratar o cabelo Porque o nosso objetivo principal Eu sempre falo, é tratamento E uma coisa também que é interessante, Simone Quando você for fazer a hidratação em casa Você sempre tirar um pouco a umidade do cabelo Pra poder aplicar a máscara Que ela absorve melhor E a quantidade da máscara também, Simone Quando você for fazer em casa Sua hidratação A quantidade também sempre é pouquinha É só pra poder umidificar mesmo o fio Pra você ver que o fio tá todo emoliente A quantidade exata Não precisa passar muita máscara Porque não é a quantidade que vai fazer a hidratação É a qualidade do produto Francês, né? Vão na rua Sempre passando na extensão do fio Nunca na raiz também Eu vou fazer mais ou menos Como a pessoa pode fazer em casa Que fica mais fácil também Pra você ver como que é a aplicação Então você pode ver Aqui um pouquinho de máscara que a gente passou Como que o cabelo ficou Todo maleável Olha A gente tem a mania de achar que a quantidade é que vai... Olha aqui, você vê que já tá Olha como que tá o cabelo Todo... Digilizando Sim Depois de deixar um pouco em pausa É sempre bom dar uma puxadinha assim Tá? Pra poder ele penetrar mais na fibra Pra finalizar Uma enlouvada No cabelo Pra hidratação penetrar mais no fio Antes de retirar Antes de retirar Isso Ó, resultado final, gente Ó, que delícia que tá o cabelo Essa semana a gente encerrou o nosso cronograma É isso? Sim Encerramos Foi a última parte Foi a hidratação O cabelo tá assim Mega hidratado Assim O que eu senti nesse tempo todo Que a gente tá fazendo o tratamento Desde o primeiro vídeo Quem tá acompanhando aí Nossa conversa de salão Pode acompanhar certinho O cronograma que a gente fez É... Realmente faz toda a diferença Assim A gente dá continuidade Com o tratamento em casa A gente tem um produto Que a gente possa usar Home Care Faz toda a diferença Eu sou prova disso Porque assim Durante anos Eu faço progressiva E eu nunca fiz assim Certinho mesmo Né? Eu sempre Eu uso um... Experimento um produto aqui Experimento outro ali E assim A gente ficar Sem dar aquilo Que o cabelo tá precisando Acaba que ao invés de ajudar Só piora mais Sim Porque dá um efeito rebote Então Feito contrário Então tem que seguir Certinho o cronograma Entendeu? Fazer a reconstrução E agora ela fez E tá finalizando Com a hidratação Mas tem que dar continuidade Né? A gente tem que continuar Pra não voltar a ficar Daquele jeito Isso Porque o cabelo É uma sequência Pra ele manter sempre saudável Tem que estar sempre usando Produtos de boa qualidade Francês, né amor Amor Francês Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esquece de deixar o joinha Pra ajudar a mamãezinha aqui E se inscreve aqui no canal Todas as informações De todo esse cronograma Que a gente fez Tem lá no blog Tudo escritinho E tem os outros vídeos aqui Se você não acompanhou Você começa a ver desde o início Pra poder ficar ligada em tudo E não esquece Continua acompanhando Que a gente ainda vai ter Muitas surpresas da Geneviève Por aqui Ok? Com certeza Um super beijo Um beijo Até o próximo vídeo Até mais Tchau 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 Tchau